Música E aí Ei meus amores Estamos chegando Brasil é minha cidade com vocês E aí Cruz de Revolsas Vocês estão preparados Pra curtir a melhor que está tendo O melhor do nosso bregu é agora Vim, GG E aí Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Boa mais que o seu namorado sai 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 De todos os amores do camarote Beijo pra vocês E dá vergonha de dizer O que disseram de você E diz aí Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Amigas do nega Ao vivo Tudo bem, tá, senhor Tá, senhor Toda vez que o seu namorado sai Você vai morando no rap Olha, todo mundo está comentando Meu gato está comentando Você vai me dar o amor Cadê o gritão das minhas moças Lindas aí Me dá vergonha de dizer O que disseram de você E diz aí Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel Graça Faz barulho aí Simbaradino Não tem esse direito De me provocar Já tomou meu homem Destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa E que santa Rodrigo Ele sempre volta Coisa linda Amor de rapariga não vinha não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Meu amor Essa é a diferença entre nós dois Todo homem quer um amor E é só sua Tô esperando ele De você Amor de rapariga não vinha não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós dois Todo homem quer uma mulher É só sua Tô esperando ele Cantar pra mim Cantar pra mim Não tem esse direito De me provocar Já tomou meu homem Destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele Eu sei que ele pra mim Vai voltar Segura bacinho Segura bacinho Tá tão bonito Todo homem quer Bora mais alto A galera que tá lá atrás Amor de rapariga não vinha não Essa é a diferença entre nós dois Todo homem quer uma mulher Só sua Tô esperando ele De você Valeu Vem Daiane Henrique Simbora balacinho Prazer imenso tá aqui em Cruz Rebouças E quem sabe vai se apaixonar Juntinho comigo Quero ouvir a voz de você Canta comigo Vou arrancar do meu diário Vou devolver Rodrigo meu Uma vez pra você Eu vou tirar Tiago Nas suas cartas Amor o quê? Se acabou Lembranças suas Que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As sonhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Você de mim Nas suas cartas Amor o quê? Se acabou Fiquem apaixonado Canta a sessinha Eu decidi Tirar você Diz Não tem bom É pra valer E o que você se dá Eu decidi Tirar você Da minha vida Não tem bom É pra valer E o que você se dá Meu amigo Eu decidi É o melhor que tá Tendo Canta comigo Vai Vou devolver A sua foto Pra não olhar E o futuro Tirar você Tirar você Nas suas cartas De amor Se acabou Se acabou Eu decidi Eu decidi Tirar você Da minha vida Não tem bom É pra valer Eu tô decidida Vou arrancar Com meu diário As sonhas que escrevi Falando de você Cadê meu grito? Cadê meu grito? Eu grito Vem pra cá Elisamel Você achou pra mim Eu não consigo mais A ansia foi maior Eu me entreguei De amor Eu encontrei Me fez feliz E me abriu Todas as portas De amor Realizada É a honra É a honra Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz E a galera Do camarade Me abriu Todas as portas De amor Me fez uma mulher Realizada E me tirou Todas as dúvidas E me chamou E me mostrou Pra ficar bonitão E me mostrou E me mostrou Que eu encontrei Amigas do grega Pra se apaixonar mais uma vez É paixão, é paixão Se embora bem bonito assim O nome é que eu encontrei Ezequiel E me abriu Realizará E me tiram todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher Realizada E me tiram todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor E me mostrou o prazer do amor O prazer do amor Foi tão amor Tem cocô querida Agora vamos peitar Vamos peitar Vamos peitar Vamos peitar O Dani Miller Quebrou tudo, GG Em nome do meu prefeito Mário Ricardo Minha vice-prefeita é o senhor E Ramos Eu quero energia Joga a mão lá em cima, vai Se suscribita é nosso He na terra Te na terra Minhas coisas lindas Te na terra É a Lolita Que vai tocar Essa batida E aí A batança É desse jeito Rodriguinho Vai, vai, vai Quando ela toca, a galera vai dançar Com a ligagem do brega que chegou É o tecnobrega Pra ficar bonito Só quem é bregueiro vai Tinaranarana Tinaranarana Vem, jipi Tinaranarana São as amigas E vão tocar Nessa batida Pra balançar É desse jeito Essa aqui é a coisa linda Beijo Vai, vai, vai Quando ela toca, a galera vai dançar Com a ligagem do brega que chegou É o tecnobrega Com a ligagem do brega A mão, a mão, vai Tinaranarana Tinaranarana, minhas meninas Tinaranarana Tinaranarana Cruz de rebolso e festa Que maravilha estar com vocês hoje, gente Só quem é bregueiro joga a mão Joga a mão, vai, vai, vai Tinaranarana 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 Vem, desce Tinaranarana Tinaranarana São as amigas Que vão tocar Nessa batida com a santana Beijo, meu amor É desse jeito Tiaguinho Joga a mão, vai, vai, vai Quando ela toca, a galera vai dançar Com a ligagem do brega É o tecnobrega e todo mundo vai dançar O som do momento é o quê? Tinaranarana Agora vamos meter o louco Eu quero o passinho do maloca Passinho com as a ligagem Um, dois, três, já Tinaranarana E quem tá gostando faz barulho aí Cruz de remança Que delícia estar com vocês hoje, gente Agradecer com muito carinho A nosso queridíssimo prefeito Mário Ricardo Pelo convite mais uma vez Estarmos aqui Nossa vice-prefeita Representando as mulheres Maravilhosa Elcione Ramos Cruz de remança Em festa E amigas do brega Aqui em festa com vocês Que delícia E agora mais uma do nosso DVD Nos teclados Riva Sucesso do nosso DVD Quem tá bebendo aí Quem tá bebendo Levanta o copo Levanta o copo Vai, vai Amiga, estou ligando pra você Coisa linda E disse que não gosta mais de mim O que é que vou fazer Pó Pó Tenha calma, amiga Porque a vida é assim Você é Isso já aconteceu Acontece nas melhores famílias Né, colega? É babado São coisas do destino e não tem Já diz o filósofo do brega É babado É babado É babado É babado Pode chorar Amiga aqui Estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar Amiga aqui Faz muito bem Desabafá Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Meu amor Ele me deixou Disse que não gosta mais de mim O que é que vou fazer Vou cantar pras minhas, amiga Tenha calma, amiga Porque a vida é assim Você é Isso já aconteceu comigo São coisas do destino e não tem Como fugir Mas acho Só quem é breguero Coloca a mão aí em cima E balança 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 Pode chorar Amiga aqui Estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar Amiga aqui Faz muito bem Tá lindo, gente? Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Amiga aqui Estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar Amiga aqui Faz muito bem Desabafá Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar E o que? E outras também Porque eu sou dessas Meu amor Sucesso Vem pra cá Daiane Henrique Vamos embora Palacio Pinho Pra quem tá apaixonado E pra quem tá sofrendo De amor também Zipi Rinaldo Eu que... Mas você brincou comigo E com o que eu sonhava Eu te dava tudo E tu não davas nada Não lhe tava nada De mim Agora siga seu caminho Pare com este jogo Flávio 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 Eu tava tão apaixonada Que eu não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você disse eu quero Construir contigo A vida inteira Prometo te amar Só quem curte e prega Solta a voz Ziz Safado ele, hein? Vem, se estão bem Eu segui Esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Vem, se estão bem Eu que planejei contigo Uma vida inteira Queria te dar o sol O céu e a primavera Mas você brincou Comigo E com o que eu sonhava Eu te dava tudo E tu não davas nada Não lhe davas nada Agora siga seu caminho Pare com este jogo Você mentia na minha cara E eu que era boba Eu tava tão apaixonada Que eu não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo A vida inteira Prometo te amar Te dar o paraíso Vem, se estão bem Eu parecia a verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente, se estão bem Eu segui a imaginar Esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mente, se estão bem Mente, se estão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente, se estão bem Eu segui a imaginar Esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mente, se estão bem Deixa eu fazer uma pergunta Galera aqui Alguém aqui conhece Alguma rapariga? E quem aqui já foi traído Por alguma rapariga? E aí, Elisamel? Mas eu acho que em cruz de repousas Essas bonitinhas Não se criam, né? A rapariga se cria aqui Em cruz de repousas, minha gente Não, meu bem Tira o porrada e bomba Duas tapas na cara dela Pra ela aprender A não brincar com a boneca aqui Lógico, lógico A boneca não é comédia, querida De jeito nenhum, Elisamel Vamos então fazer uma homenagem A elas por causa disso, meu bem Simbora! Eu não, hein? Nem eu, hein? Rapariga é você Não seja bomba Olha pra aí Rapariga é você, Elisamel Uma armada Vai ser babado, né? E não seja boba Ele não quer te ver Com muito carinho Conquistei seu amor Tá te dizendo? Da minha cama Ele enxerga Sem sentido Sempre me dá presentes Ele me traz flores E não lembrar de você, Elisamel Nem sem outros amores Nem sem outros amores Rapariga é você Não seja boba E rapariga é você Amor Amor E não seja boba Quem não quer te ver Amor Não, ele não quer te ver Não, ele não quer te ver Rapariga é você Eu conquistei seu amor Da Henrique Diga mais A minha cama Ele enxerga Ele enxerga Ele enxerga Ai Imagina a voz Delisamel No ouvido do Pai Ai Tu acha que ele aguenta Da Henrique? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Comigo não tem voz No ouvidinho nada Porque eu não sou besta Eu sou uma rapariga Muito fina, meu bem Quer dizer Rapariga não Vendedora de amor Papai Eu tô é morta E uma coisa que eu não me iludo Com vozinha no ouvido não Viu, Elisamel Comigo o boy tem que bancar Tem que bancar A cirurgia da boneca Academia dela também Pra ela ficar sarada Pra ele Vai pro motel Vai dançar Vai fechar Vai beber Vai pro bar Quem paga a conta? O boy Claro que é o boy Porque a boneca aqui Não é comédia não Eu só sou a vendedora De amor E eu vou lhe dizer uma coisa Ele tem que pagar A harmonização facial Que é o da boneca também Pai A boneca fica fechando no botox O nariz empinadinho Igual que eu fiz A merda que ela é dessa Tô mentindo Tô errada, meninas Porque na verdade Toda mulher Tem um pouco de rapariga dentro dela Meu amor Claro Pra fechar pro seu pai Seu marido Seu namorado Seu noivo Pra quem ela quiser Parou Parou E o último presente Que ele me deu Meu amor Foi boca de confusão O celular de Elisa Não lembrar de você Tá podendo Vence em outros amores Rapariga é você Vendedora de amor Rapariga é você Rapariga é você Rapariga é você Vamos ensinar Vamos Meninas 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 Elas que lutem Porque aqui a boneca tem que fechar Porque a boneca não é comédia Nunca, Dani Miller Vamos se apaixonar Cruz de Rebãozas Prefeitura Municipal de Caraçu Secretaria de Lacer Esporte e Juventude Ele me deu Feliz amém Agora fecha Vamos se apaixonar Começando assim Mentira Diz adeus Tocou coragem Sem de olhar nos olhos Dos meus Só agora eu descobri Elisamel Estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas ele disse o quê? Sem dizer uma palavra Canta, meu vagô Depois de tudo que a gente viveu Pra ficar bonito aí Eu te asseguro que você Não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu sigo a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Oh, 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 oh On me lembrar Ele é meu Depois de tudo, 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 tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando sinto calma e ver que ainda me ama Vai se lamentar de mim Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando sinto calma e ver que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em minha cama Mas você vai chorar Quando sinto calma e ver que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar Amor Amor Surra de gogó, queridos! Trabalhamos com isso. Claro, e Cruz de Rebouça não vai ficar de fora, porque vai cantar comigo bem bonito. Eu vou cantar em nossa, e vocês cama, porque na cama é que é bom, na cama é que é tudo. Trabalhamos com isso, queridos. Minha gente, olha, dizem que na cama, na horizontal, fica todo mundo do mesmo tamanho, ninguém briga, é uma delícia. Mas já disse a Elisamel que pode ser na horizontal, na vertical, na transversal, ela fecha igual, né Elisamel? Olha pra aí que é anarquia. Adoro. Mas olha, a melhor parte da música que vai cantar é vocês, porque na cama é babado, né? Então a Elisa vai dizer em nossa, e vocês é que vão responder cama. Combinado? Combinado. Gê, 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 gê. Escuta o gê, gê, gê. Simbora! Simbora! Em nossa! Bendice a Deus Elisamel! Dodem milha! Eu fiquei morta E no baixo Bastiscope Desculpe! E o nome dela é Balas Pio. E eu quero levar vocês pro meu Instagram. Eu posso... Todo mundo comigo bem alto, a senha! Não me mande embora! Coisa linda! Você vai comigo, por bem ou por mal. Eu pego essas quengas, quebro no pau. Eu rogo a baiana, mas levo você. Vem pra mim! Não me mande embora! Coisa linda! Você vai comigo, por bem ou por mal. Eu pego essas quengas, quebro no pau. Eu rogo a baiana, mas levo você. Sou eu quem trabalho e pago sua bebida. Eu pago... Sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho direito. De ter você homem safado pra mim. Por isso eu quero e tenho direito. Por isso eu quero e tenho direito. Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu! Não me mande embora! Não sou sua amoante. Sou tua mulher. E venho te buscar. Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego essas figas, quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você Homem safado Pra uma mulher Pagar tudo que o boy consumia aqui hoje Pagar o Uber Pra levar o boy pro motel Pagar o motel Ele tem que ser muito o que, Elisamel? Primeiramente, ela tem que ser bombada, viu? Pagar o lado Tem que ter muita quer O boy tem que ser Homem Gostoso Pra eu pagar o motel Como eu pago Pra o meu tecladista Ele pensa O homem tem que ser muito Mas muito Cachorro Alô 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 E aí Pra você pagar tudo, Elisamel Já mandou o boy pra casa e ainda ligou pra saber se ele chegou bem Ele foi muito o quê? Homem Tezudo Tem que ser daquele jeitinho, né? Falaspeão Tem que ser safado Tem que ser gostoso Tem que ser muito cachorro Tem que ser tesudo Mas tudo isso, bebê Pra mim Elisamel O mês especial pro nosso prefeito Mário Ricardo Nossa vice-prefeita É o Sione Ramos Amigas do Brega Eu me lembro da história da vida que a gente passou Amiga, não tenho palavras pra mim especial Eu não vejo a hora da gente se reencontrar da Enrique Talvez encontrem a oportunidade Até o chão vai E quando eu me encontrar a gente vai se amar Nossa felicidade vai se eternizar Porque eu quero bem perto de mim Porque eu amo Te aguinho Gostou? E aí? Tô passada com ele, Dani Miller E não é feliz sem sua mulher História da vida, amor É assim Te compreendo Mas eu a amo Como eu a amo Porque quero ter ela em meus braços Ela já está distante Só ansiosa Pra te encontrar Pra te amar Olha a dancinha da Enrique Segura da Enrique Amigas do Brega Chama É melhor que tá tido Eu sinto a falta dos teus abraços Fiz que a tela que ficou ao meu lado Porque sem ela eu não sou nada Quero que seja a minha eterna Rodrigo Eu me lembro da história da vida que a gente passou Amiga, não tenho palavras pra mim especial Eu não vejo a hora da gente se reencontrar Talvez encontrem a oportunidade Até o chão, até o chão E quando encontrar a gente vai se amar Nossa felicidade vai se eternizar Porque eu quero em perto de mim Porque eu amo Hoje eu te entendo Estás tão triste assim Miserável E não és feliz sem sua mulher História da vida O amor é assim Te compreendo Vem no brilho, vem Mas eu a amo Como eu a amo Porque quero pela em meus braços Ela já está distante Está ansiosa Pra te encontrar E te ama No contrabaixo, meu preto Crocante, macisco Olha o Grover Olha o Grover Oh, oh, oh Nayane Henrique Rimile Uh, uh, uh Oh, oh, oh Mas eu a amo Como eu a amo Porque quero pela em meus braços Ela já está distante Está ansiosa Pra te encontrar Te ama Mas eu a amo Como eu a amo Porque quero pela em meus braços Ela já está distante Está ansiosa Pra te encontrar Te ama Solta o suígal, minha banda Vai, Elisabel Vai, Elisabel Vai, Dani Millet Vai, Dayane Henrique Vai, Boswell Ela está na minha cara Garocinha, garocinha Garocinha, garocinha Há muito tempo Estou de olho No teu sorriso Tipa, quero Tipa, quero Tipa, quero E não consigo Ficar contigo Garocinha, garocinha Há muito tempo E só sem olho No teu sorriso Tipa, quero Tipa, quero Tipa, quero Não consigo Ficar contigo Uma volta Talvez me loucaça No bate-mapo No cartão da sua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo Venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo Venha pra mim Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garocinha linda Garocinha linda Tu só me dá desprezo Eu te dou carinho Garocinha linda Garocinha linda E eu tô viciada No passinho De uma locação Garocinha linda Garocinha linda Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garocinha linda Garocinha linda E na passarela Do cruz de rebolsa Seja em festa No entes Ó, fica prega Meu amor Porque eu sou internacional Meu bem Garocinha, garocinha Há muito tempo Estou de olho No teu sorriso Tipa, quero Tipa, quero Tipa, quero E não consigo Ficar contigo Garocinha, garocinha Há muito tempo Estou de olho No teu sorriso Tipa, quero Tipa, quero Tipa, quero Não consigo Ficar contigo Uma volta Talvez pela praça Um bate-bapo No portão Da sua casa Eu só quero Que diga sim Venha correndo Venha pra mim Eu só quero Que diga sim Venha correndo Vem com a mamãe aqui Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garocinha linda Garocinha linda Tu só me dá Desprezo Te dou carinho Garocinha linda Garocinha linda Estou viciada No portinho Do maloca chama Garocinha linda Garocinha linda Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garocinha linda Garocinha linda Garocinha linda O prefeito Mário Ricardo Vice-prefeita Elcione Ramos Maravilhoso Estar aqui com vocês Que festa linda Né Dani Miller Meus amores A nossa horinha Está chegando Eu queria muito Fazer uma pergunta De todo o coração A vocês E eu quero que vocês Respondam com a maior Sinceridade Tá Vocês gostaram Do show Das amigas do Vrega Minha gente Obrigada demais Pelo carinho Aproveitem Essa festa linda Coisa linda De se ver A praça lotada Todo mundo brincando Em paz Com muito amor Dançando muito Vrega Porque afinal de contas É essa a mensagem Que as amigas do Vrega Querem passar De muito amor Muita música Muita felicidade Esperamos encontrar vocês Mais vezes Né Dani Henrique Com certeza Agradecendo a todo mundo Da prefeitura Com certeza Todos que fazem A prefeitura municipal De Igarazul Secretarias de lazer Esportes e juventude O nosso prefeito Mário Ricardo E a vice-prefeita Elcione Ramos A gente só tem A agradecer Por essa festa Tão linda Deixar um beijo No coração De todos vocês Obrigada Pelo carinho E esperamos voltar Mais vezes E encontrar todos vocês Fiquem com Deus E um beijo No coração de todos Né Elisamel Claro que sim E aguarda lançamento Amigas do Vrega Que vai bombar Já sabe que os franguinhos Vão fechar Já sabe né Vai ser Pouca de confusão Querido Obrigada Viu cruz de rebozo Foi Tudo de bom Tudo de bom Se inscrevam no nosso canal Porque gravamos uma bala E em breve Estará disponível pra vocês Porque vocês sabem né Amigas do Vrega Se não for pra lacrar A gente nem vem Né meus amores E vamos de sucesso Vamos de prega Minha banda Vem Samuquinha Seu gente Foi Brasil Minha Sousa E tá aqui com vocês E essa tem a marca De uma produção Vem Brasil Se vi a vida errada Ninguém tem nada A ver com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que eu penso Não tem ninguém Que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Se minha vida esqueci A melhor parte da música Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles eu só tenho a dizer Meus amores Vão se lascar pra lá, vão Se quiser Se quiser beber Eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se eu quiser sair Eu sou eu Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Já passei na sua vida De minha vida esqueci Diz aí, diz aí Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele E pra ele só tenho a dizer E pra ele só tenho a dizer Vem! Vem! Se quiser beber Eu bebo Minha liberdade tá aí Aí Se eu quiser sair Eu saio Com quem me der vontade Com quem me der vontade Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí A camisinha tá aqui A camisinha tá aqui Se proteja, meus amores Se proteja, meus amores Me voa! Eu não devo nada a ninguém Eu não como nada de ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Ei, 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 ei